Domingo às sete e meia da noite tem o programa Brasil em Pauta aqui na TV Brasil. A entrevistada é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, que falou sobre o programa Abrace o Marajó, que deve ser ampliado para outras regiões do país. Veja um trecho da entrevista. É a primeira vez que nós temos um grupo gestor de um grande programa formado por todas as esferas de poder. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo no Marajó. Mas eu já fui procurada para fazer o Abrace Acre, Abrace Nordeste, Abrace Pantanal, Abrace Ilha de Maré. Então, já estamos procurando, mas nós queremos fazer isso dar certo para levar esse case de sucesso para outras regiões e para outros bolsões de pobreza no Brasil.